Salve pessoas de Moraes da área! Gente, eu quero agradecer imensamente a participação de todo mundo que veio aqui no estande da Retropunk. Vocês fizeram o nosso evento fenomenal. Vocês vieram para conversar, vieram para nos prestigiar, vieram jogar e se divertir com a gente. Nosso muito, mas muito obrigado em meu nome e de toda a equipe da Retropunk. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Naomi, eu sou autora do CDR, Complexo de Detenção e Ressocialização, o primeiro jogo de RPG do mundo sobre o sistema prisional. Eu queria convidar todo mundo a conhecer esse jogo porque eu estou muito orgulhosa dele e eu acho que vocês podem gostar muito dele também. A ideia é causar uma reflexão, uma provocação ao jogador para ele refletir sobre as mazelas da indústria penitenciária. E se você quiser compartilhar um pouco desse jogo comigo, você pode adquirir ele pelo site da Editora Retropunk. Os links vão estar todos discriminados para você pegar. E eu vou ficar muito feliz se você jogar CDR e compartilhar desse sonho comigo. Agora vamos falar um pouco do que vai vir no futuro? Então o primeiro anúncio que a gente tem é Coiote Corvo, um futurismo indígena, onde não houve a colonização europeia, que utiliza D12. Esperamos trazer ainda esse ano no segundo semestre, então se liga nas nossas redes que em breve tem mais novidades. Partiu para mais um? Esse daqui vai vir ano que vem. Esse aqui é Nibiru, um sistema de ficção científica, onde você interpreta uma pessoa sem memória em uma grande e gigantesca estação espacial. Um dos mais esperados é Vazen, a nossa parceria em passagem e editora. Vazen é um jogo de horror nórdico, com folclore sueco e muita investigação. Se liga que ele está chegando em agosto e usa o sistema do Mutante Year Zero. E para fechar, para a galera de Salva George, o cenário Reino Mágico debaixo da cama de Felipe Figueiredo vai sair. Então se liga que em breve a gente vai estar conversando sobre ele.